Ela era quase criança, nos sonhos bons de menina Queria ser tão famosa, queria ser bailarina E despediu-se bem nova, contra a vontade dos pais Foi tentar a carteira, não retornou nunca mais Para contar tua história, não preciso tanto Ela foi sempre enganada e as coisas mudaram No fim perdeu a carreira e tornou-se na vida Uma famosa amante que muitos amavam A bailarina cresceu e tem fama demais Apenas é diferente o caminho, porém Ela não dança no palco, recebe-o por fim Naquele quarto bonito a plateia tem De vez em quando ela chora, lembrando um sonho passado Pois se soubesse de tudo, ela não tinha tentado Neste bailando de agora, é muito triste a canção Recebe o fã que lhe paga A fama por ilusão A bailarina cresceu e tem fama demais Apenas é diferente o caminho, porém Ela não dança no palco, ela não dança no palco